Olá, boa tarde. O Aparecido Interessa ao Brasil começa agora para deixar você bem informado sobre as notícias da Igreja. Com vistas ao jubileu do próximo ano de 2025, várias congregações se preparam para aliar o tema da esperança com a missão vocacional. A província Santa Francisca Cabrini, das missionárias do Sagrado Coração de Jesus, estão em assembleia em São Paulo discutindo temas dentro desse contexto e quem traz informações para a gente ao vivo é a Camila Moraes. Boa tarde, Camila. Seja bem-vindo ao Aparecido Interessa ao Brasil. Quais as novidades aí? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão acompanhando ao Aparecido Interessa ao Brasil. Isso mesmo, hoje as irmãs tiveram mais um dia de assembleia reunindo aí os três países que compõem essa província, Brasil, Paraguai e Argentina. Hoje falamos um pouco sobre o jubileu de 2025. Inclusive, Padre Mauro Vilela, diretor de produção da TV Aparecida, eu pude também colaborar de alguma forma aí, trazendo reflexões relacionadas ao jubileu de 2025. Hoje, a participação aqui dos leigos, ontem também, amanhã e depois, será apenas com as irmãs, tratando também de assuntos relacionados específicos à congregação. Mas, para a gente falar um pouco desse carisma, do trabalho missionário das religiosas, eu estou aqui com a irmã Glória. Ela acaba de retornar do continente africano, teve algumas experiências lá. E eu queria, irmã Glória, uma boa tarde para a senhora, que a senhora falasse um pouco do trabalho que a senhora realizou lá no continente africano. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu estive no continente africano por seis anos, dois anos na Etiópia e quatro anos na Uganda. Também temos uma missão na África do Sul, na Sul-Zilândia. Mas a minha experiência foi na Etiópia, em 2018 e 2019, trabalhando nos projetos que tem no sul da Etiópia. É uma área totalmente esquecida pelo governo. É tanto que na capital, você chega lá, eles perguntam para mim, onde você mora? Eu falo, em Dubu? É na Etiópia? Ninguém sabe esse canto. É um canto abandonado, onde tem aquelas crianças, realmente a gente encontrou no alto das montanhas, as crianças sub-subnutridas. E nós temos um projeto maravilhoso lá, que vamos nas montanhas, pegamos essas crianças com as mães, trazemos para fazer o tratamento, acompanhamento no hospital primeiro, porque elas são muito desnutridas. Depois as mães aprendem, enquanto elas estão sendo cuidadas pela nossa equipe, as mães aprendem a plantar, cultivar, colher, vender. Então, é um trabalho maravilhoso. E além disso, nós temos mais três escolas de primária e educação infantil, porque a grande necessidade da Etiópia é a educação. Falta escola, tem criança, muita criança e falta. E os últimos quatro anos, de 2020 a 2024, eu estive na Uganda. Na Uganda, a gente foi chamada para lá para um projeto totalmente dedicado aos refugiados. Nós trabalhamos no assentamento que tem 36 mil pessoas, todos vindos da guerra do Sudão do Sul. Então, são pessoas muito marcadas, a maioria mulher, que vem perder os maridos na guerra, perder o pai, perder a mãe, e chegam com os traumas muito grandes. Mas, além disso, elas são mulheres muito fortes, muito fortes. Então, a primeira coisa que nós começamos é reunir com elas, perguntar, porque a gente não conhece, o que elas queriam. Todas elas tinham uma sede danada de aprender, fazer alguma coisa para ajudar na renda familiar. Então, nós temos hoje lá 14 grupos de mulheres, cada grupo com 40, 30, 40 pessoas. Além disso, nós temos uma escola que nós construímos lá no assentamento mesmo, pré-escola, onde a gente dá assistência financeira, toda financeira é a nossa, da congregação que paga, os professores, e a parte alimentar também. E, além disso, temos outro programa com os estudantes de ensino médio lá, secundária. Porque na Uganda não tem educação gratuita, para ninguém, todo mundo tem que pagar. E educação secundária é muito difícil, é muito cara. O refugiado, você sabe, ele recebe permissão de ficar no país, mas ele não pode trabalhar salariado, né? Ele não pode tirar o emprego do cidadão ugandense. Então, ele tem que se virar para pagar a escola para ele, os pais têm que se virarem. Então, nós temos um projeto muito bom lá, com a ajuda de Deus e o mundo inteiro. Nós financiamos lá uma grande quantidade de alunos do ensino médio para dar uma oportunidade para a juventude, né? E temos uma irmã lá que trabalha com as juventudes, nas capelas lá, são seis comunidades católicas nesse assentamento. A irmã Josiane é responsável pela juventude lá, pelo projeto vocacional. E, em volta, na paróquia de Zaype de Uganda mesmo, onde a gente mora, nós temos o projeto lá com os adolescentes, né? Que a irmã Albertina é responsável. Trabalho maravilhoso. Irmã, muito obrigada por compartilhar um pouco de tantas experiências. A congregação é uma congregação missionária, por isso que vai e vai longe para poder levar um pouco desse amor que brota do Sagrado Coração de Jesus. Aqui as irmãs ficam até domingo, partilhando experiências, pensando também nos trabalhos da província. Eduardo, volto com você. Obrigado, Camila. Lindo o trabalho missionário aí das irmãs. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Cecília. Ela fez um voto de castidade, mas foi obrigada a se casar. Rezou para que seu marido fosse convertido ao cristianismo e os dois viveram juntos esse voto. Outros parentes se converteram e a família passou a ser perseguida por professar a fé católica. E todos foram mortos por testemunhar Jesus. Santa Cecília é conhecida também como Padroeira dos Músicos. Fica aqui, inclusive, o nosso abraço aos músicos do Santuário Nacional de Aparecida. As luzes de Natal já estão acesas na cidade do Romeiro, aqui em Aparecida. O Natal iluminado tem em Papai Noel sessão de fotos e outros aspectos importantes para celebrar essa época do ano. Os finais de semana têm sido especiais. Veja agora a reportagem de Rafaela Lourenço. Luzes, enfeites e muito brilho para encantar todas as idades. A tradicional decoração natalina da cidade do Romeiro em Aparecida é um espetáculo de beleza e magia. Este ano a cidade se revestiu de umas cores mais da realeza, como o dourado, lembrando a vinda do menino Deus que se encarna em nosso meio. O vermelho que lembra o amor, que é o sentimento que nos rega durante esse período natalino, durante os finais de ano. Fomos convidados a praticar e a viver o amor. E também o verde da esperança. Se vocês observarem, aqueles que vierem à cidade do Romeiro vão ver um verde forte, um verde vivo, nos convidando à esperança. Fora isso, muitas estruturas lúdicas, muitos enfeites natalinos para alegrar a criança, para iluminar o olhar da criança. Do papai e da mamãe também, porque os adultos se encantam também com os enfeites de Natal. É para toda a família, é pensado não só para a criança, mas para o papai, para a mamãe, para o titio. O Papai Noel estará aqui todos os domingos, das 10 da manhã ao meio-dia. Então a criança pode vir com a sua família, preparar já a sua cartinha para o Papai Noel e esperar o grande dia, o aguardado. A inauguração do Natal iluminado na cidade atraiu uma multidão. O Coral Pensa, com 40 crianças, do projeto de educação musical do Santuário Nacional, embalou a noite. Para completar a sinfonia, muita classe e melodia com a banda marcial, também formada pelo Pensa. Além de toda essa beleza que ilumina o período natalino, a cidade do Romeiro também foca na reflexão do verdadeiro sentido do Natal. O amor, a esperança e a solidariedade. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. E nós trazemos isso também com um lindo presépio, que está aqui já na cidade do Romeiro. E vamos retratar tudo isso na parada de Natal, que acontecerá nos dias 7 e 14 de dezembro, às 8 horas da noite, com um desfile que vai trazer toda essa história, a anunciação do anjo do Senhor, o nascimento do menino Jesus, e também com essa parte lúdica das crianças, que é tão aguardado e esperado. Ensinamentos que a Márcia busca passar para os seus filhos, Jonas e Ana Clara. Leva eles na missa e agora nessa época do Natal é muito importante eles saberem sobre o menino Jesus, né? Olha só quem chegou de trem até a estação com a turma toda, alegrando a noite das crianças e dos adultos. Entre fotos, abraços e aquele pedido especial, tem essa alegria única do espírito de Natal, que contagia a todos. E não é que eu ganhei o melhor presente? Há 25 anos a família dos devotos evangeliza e transforma vidas a partir do Santuário Nacional. Faça parte da nossa família, ligue no 0300 210 1210. O Congresso Americano Missionário Can 6 acontece em Porto Rico, reunindo missionários de toda a América. Nesta sexta-feira, os participantes refletiram sobre o tema América para o Mundo e do Mundo para a América, inspirado do Papa Francisco, no desejo do Papa Francisco, de uma igreja em saída. Nos sábados serão realizadas ações missionárias nas paróquias e na diocese local. O evento se encerra no domingo com uma missa. Quer participar do nosso programa? Envie conteúdos e sugestões para aparecidainteressa.com.br Um seminário na Arquidiocese de Maceió discute a busca pela autossustentação das comunidades terapêuticas em um encontro que contou com a participação de diversas lideranças religiosas e representantes das comunidades terapêuticas de todo o estado de Alagoas. Gestão e compromisso com o rinho. Este foi o tema do encontro que reuniu comunidades terapêuticas no último final de semana na Arquidiocese de Maceió. Realizado na Casa Maria Auxiliadora, teve como objetivo principal discutir e planejar a autossustentação das instituições, buscando alternativas para garantir a continuidade dos serviços prestados. Nós temos hoje 44 comunidades terapêuticas que necessitam de apoio. Então é uma oportunidade de todas conversarem, todas compreenderem o crescimento, para o crescimento das comunidades. Sobretudo na parte de captação de recursos, no aumento de contribuintes, para que possam nos ajudar ainda mais a atender bem ao nosso público. O encontro contou com a participação de diversas lideranças religiosas e representantes das comunidades terapêuticas de todo o estado. Entre os palestrantes, destacou-se Cáter Filho, mestre em comunicação e especialista em marketing católico. As comunidades por si só, elas têm de dar o testemunho. O testemunho cristão, elas fazem um serviço que eu não faria. Eu não tenho paciência e tempo para cuidar de uma pessoa dependente de química. Porém, se ela mostrar para mim que ela faz bem esse serviço, eu estou disposto a ajudá-lo. Como? Aí eles têm de se organizar para arrecadar fundos. Porque até um tempo, eles haviam sido mantidos por verbas federais, que parece que com o tempo seguinte, daqui para frente, vão sumir. Não vão acontecer mais. Então, eles têm de se capacitar para serem atraentes e se organizar para arrecadar fundos da comunidade, da sociedade, do meio onde eles vivem. Então, as comunidades terapêuticas, elas se reúnem no estado de Alagoas em duas federações. Recriar, que faz parte da Arquidiocese Maceió e Fratercum. Neste momento, nós estamos trabalhando em unidade e iremos fazer a extinção do Recriar e migrar todas as comunidades federadas para Fratercum. É um momento de comunhão nessa escuta sinodal, na obediência à igreja. Vamos juntar os passos e elaborar projetos com uns. A edição de hoje vai ficando por aqui. Um excelente final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.